O Senhor falou assim, tá chegando? Porque eu confio Ele é a montanha da sede O Senhor falou assim, é por isso que eu tô trazendo mais A lavagem da sede O Senhor falou assim, porque eu te chamei Eu confio a obra A lavagem da sede Entendendo, Jesus do Senhor O Senhor falou assim pra mim Para do meu cérebro Ademão Que quando chegar a responsabilidade maior Aleluia Deus falou assim pra mim Tem gente que não vai gostar Aleluia Mas Deus falou pra mim, fala pra meu cérebro Aleluia, gostou ou não Não tem pra mim fazer Aleluia Porque não tem pra mim fazer Eu vou me ensinar Tudo que eu vou deixar Tudo que eu vou deixar Tudo que eu vou deixar Não tem pra mim, não tem pra mim Porque as horas foi Chega no trono da gáspia A lavagem da matalama séria É o que eu vou deixar Deus falou assim pra mim É o que eu vou deixar Eu vou deixar Até na pregação dele Tem gente que não vai ouvir Tem gente que não me ouvir Aleluia Mas Deus falou pra mostrar que o seu mesmo Deus me fala Eu vou deixar pra pegar e nem tudo que peste Aleluia Quem sabe quem vai se andar É quem tem o meu no abrigo Eu vou deixar Pela batalama séria Minha salvação Que tá bom Vezes A avulia Eu vou deixar Nós trabalhos Perderam E Deus Que vai na frente É quem tem o meu no abrigo Jesus Glória a Deus!